Minha gente, mais uma vez Thiago falando, mais uma vez enquanto presidente do Progressistas aqui em nossa cidade. Com a proximidade do período eleitoral, acontecem também as convenções partidárias. Em nossa cidade há um costume, um rito em que os partidos fazem uma grande festa durante esse dia, mas especialmente nesse ano pelos motivos que a gente já conhece em relação ao combate à pandemia provocada pelo coronavírus, nós faremos um ato estreitamente burocrático. Nós estaremos atentos à legislação imposta pelo TSE, nós faremos um ato para evitar aglomeração. Acontecerá no clube, no próximo sábado, no clube social de uma, vai ser das 8 às 17 horas, um lapso de tempo de praticamente um dia para que a gente pulverize a concentração de pessoas no clube. Não vai haver um ato de fala dos discursos políticos, não vai haver nada disso. Todo o intuito é para que a gente contribua com o combate ao coronavírus na nossa cidade, fazendo um ato meramente burocrático. Então, eu enquanto presidente do Progressistas estou passando esse recado à população, para que a população saiba que nós faremos um ato meramente burocrático, obedecendo ao rito imposto pela legislação eleitoral, mas faremos um ato simples, um ato sem aglomeração, para que a gente consiga cumprir a das diretrizes impostas pelo partido, que é a escolha dos candidatos a vereador, prefeito e vice, mas sem causar aglomeração para que não prejudiquem o combate ao coronavírus da nossa cidade. Até lá, um abraço.